E aqui na Nana Nenê tem muita novidade, coleção Primavera-Verão 2018 já bombando. Muita novidade pra você mamãe, pra você papai, pra você vovó, titia. Vem aqui porque as novidades não param, você também encontra. Novidades em bolsas, tem também enxovais completos, tem a linha de saída maternidade que tá linda demais, tem as banheiras Burigoto, tem também os bercinhos desmontáveis que são incríveis. Vamos falar também da linha de imóveis, a linha da Heller, tá com 20% de desconto no preço à vista. Então aproveita, passa aqui e ainda paga no cartão em até 6 vezes, confecções, calçados e bolsas. A linha de imóveis em até 10 vezes no cartão. Tabajaras 896-3625-1163. Nananenê.